Compostos bioativos podem ser obtidos a partir de proteínas de insetos comestíveis? Olá, meu nome é Franciele, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos e vou te mostrar minha pesquisa em 3 minutos. Os insetos são fontes de proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais, sendo utilizados na alimentação humana em vários países pelo mundo. Por serem ricos em proteínas e produzidos em sistemas de cultivo ambientalmente amigáveis, quando comparados à produção da carne, os insetos são considerados uma fonte alternativa de proteínas, que podem ajudar a atender a crescente demanda por alimentos. Apesar de o consumo de insetos apresentar inúmeras vantagens, a aceitação por parte dos consumidores é o maior obstáculo para o seu uso na alimentação humana, principalmente em países ocidentais. Assim, uma das estratégias para melhorar esta aceitação é a utilização dos insetos como ingredientes em outras formulações, modificando em especial o seu aspecto visual. Essa descaracterização permite a obtenção de produtos mais atraentes e com excelentes propriedades funcionais biológicas. Nesse contexto, o nosso grupo de pesquisa decidiu estudar a modificação das proteínas de insetos a partir da hidrólise enzimática, a fim de obter peptídeos bioativos. Os peptídeos bioativos são definidos como frações específicas de proteínas, consequência de aminoácidos que promovem um impacto positivo em várias funções biológicas, podendo atuar, por exemplo, como agentes antioxidantes, antidiabéticos, antipertensivos e antimicrobianos. Na fase inicial de nossa pesquisa, utilizamos três proteases comerciais e um delineamento de misturas para hidrolisar um concentrado proteico de grilo preto, grilos acimiles. Além de identificar a melhor condição de hidrólise, verificamos que a ação enzimática promoveu grande aumento nas propriedades antioxidantes, antidiabéticas e antipertensivas às proteínas do grilo preto. Adicionalmente, as alterações na estrutura das proteínas poderão ser observadas a partir do perfil eletroforético dos hidrolisados. Mas a pesquisa não para por aí. A modificação das proteínas do grilo preto se deu pela ação de enzimas, as proteases. No nosso trato gastrointestinal, durante a digestão, também atuam enzimas similares. Logo, os peptídeos ingeridos podem ser novamente hidrolisados. Assim, na próxima etapa desse projeto, avaliaremos se a digestão pode reduzir ou aumentar as propriedades bioativas dos hidrolisados. Para isso, utilizaremos o protocolo da Infogest, um método de digestão in vitro que simula as fases oral, gástrica e intestinal do nosso organismo. Ao final do projeto, iremos isolar e identificar a sequência de aminoácidos dos peptídeos com maiores bioatividades. Fase extra é primordial para direcionar a aplicação dos peptídeos produzidos como ingredientes funcionais ou nutracêuticos.